Salve galera, beleza? Tô aqui por mais uma edição do Fala Iaia E hoje eu tô muito feliz de estar aqui gravando mais um vídeo pra vocês trazendo os lançamentos, comentando um pouco aí sobre o que rolou nessa semana pra gente de novo Primeiramente galera, antes de ir ao assunto principal desse vídeo eu queria pedir pra vocês irem aqui, se inscrever no canal deixar aí seu like se você gostar desse vídeo comentar o que você achou não se esqueça de ativar o sininho também, que ajuda você a receber as solicitações quando sair vídeo novo e é isso gente vamos para o assunto principal do vídeo a primeira música que eu quero falar é do Drake, lançamento bombástico do clipe dele, do God's Prince muito, muito irado o que ele fez o clipe ficou foda não tem nem o que botar defeito na produção dele ele arrebenta e tipo, ele trouxe um contexto na música falando que que era tudo um plano de Deus mas tipo assim um contexto que que mostra ali que ele mesmo ele não tá falando que ele ele não consegue ser bom o tempo todo ninguém consegue né gente, ser bom o tempo todo mas que ele como toda a conquista ali eu acho que ele quis colocar um contexto que tudo que ele conquistou ele queria dividir com as pessoas não importa se ele era bom ou ruim que ele queria dividir isso com as pessoas mesmo sendo perseguido por pessoas ruins ele queria ser bom de alguma forma sabe ele não tem nem palavras pra esse clipe não tem nem que colocar defeito né e o segundo lançamento que eu queria falar do Choice com a é esse eu não sei direito é o nome dele é Aze 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 na sexta eu falo Aze muito muito foda a produção também gostei pra caramba desse clipe arrebentou tipo eu fiquei apaixonada assim pelo contexto do clipe assim é ele está passando um sentimento ali através daquela daquele clipe eu achei que ele colocou o coração mesmo na música dele a Aze a voz dela é linda maravilhosa nossa eu com essa voz gente muito 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 foda fiquei muito contente sei lá tocada com esse clipe é transmitiu totalmente aquilo que eles trouxeram na letra a história deles assim passou muita emoção mesmo e eu vi muitas pessoas curtiram lá comentaram e muito bom gostei muito também e quero falar também do lançamento aqui da galera da região de Macaé é o Surto Poético que trouxe pra gente geração iluminista muito muito bom a produção do sol quanto mais o tempo passa as pessoas são menos eu vou ir pra caramba e um trabalho dele gostei muito também tem o Fagner Gomes que postou lá no canal dele um feat com o Godri Cosmai e a Cris minha amiga gostei muito eu fiquei surpresa porque eu nem sabia que ela cantava o clipe o nome da música é Me Espera muito bom muito bom gostei também foi um acústico né e tem o Mac Liga também galera tá trabalhando pra caramba gente tá gostando de ver o Mac Liga postou lá também no canal dele a música uma homenagem né a Thais Emelic me lembro quando você voltou de Paris logo logo me chamou pra te ver muito bom também gostei muito da produção gente essa galera tá evoluindo muito eu tô muito orgulhosa de ver isso eu acompanho o Narciso há 5 anos vai fazer amanhã que a gente tá lendo amanhã não né gente já passou porque a gente tá vendo o vídeo no domingo né e eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 22 amanhã dia 23 a gente completa 5 aninhos e juntos e eu tô eu vejo isso de perto sim eu acompanhei ele com a galera na roda cultural e tal e vi o pessoal na batalha hoje cantando e isso é muito dá muito orgulho de ver a galera da cena de Macaé crescendo cada vez mais e fazendo esse trabalho aí bacana com qualidade boa assim com poucos recursos que tem entendeu eu falo isso porque eu vi Narciso nossa gravando dentro do guarda roupa e hoje vejo ele com estúdio e pra mim é muito gratificante isso não só por ele mas por todas as pessoas que estão em volta também crescendo evoluindo com o tronco aí e os meninos aí também que lançaram uma saipa bolada uma intro VS MacNiga Daniel DNA e Decaves que é Dom Juan que foi entrevistado aqui no canal lançaram uma saipa muito bolada eu gostei muito gente VS mano VS VS mano VS só tiro de agora vocês representaram essa cena gostei muito 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 mesmo e gente assista lá eu vou deixar todos os links aqui dessas músicas pra vocês verem e acompanharem também os lançamentos dessa galera que eu falei aqui no vídeo gente quem me mandou aí música pra não fazer react eu vou fazer nos próximos vídeos eu prometo prometo que eu vou cumprir com a minha palavra eu falei que vou fazer react eu vou fazer realmente tá então não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra vocês verem quando sair esses vídeos aí esses reacts e você também que canta rap que quiser mandar o seu som manda lá na minha página que eu vou estar reagindo aqui fazendo react assistindo o seu clipe quem sabe e gente é isso esse foi o vídeo de hoje espero que vocês gostem e até a próxima se Deus quiser valeu tchau